Música E sejam todos bem-vindos, galera, ao outro canal, o Yishiki de Forma Simulator 19 Terminei sendo o nosso episódio 289, galera, aqui da nossa série aqui do mapa agronópolis E galerinha, temos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês Hoje, galera, a gente vai tá aí alimentando os animais Mas primeiramente, galera, a gente vai tá descarregando essa carreta aqui de calcário que a gente comprou e sobrou, né? A gente terminou de fazer a aplicação de calcário no vídeo de ontem, galera, pra quem não acompanhou, né? E também a gente viu que sobrou, gurizada, calcário, né? Então, já que sobrou calcário, galera, a gente vai deixar aí na lavoura mesmo, descarregado aí no chão Pra hora que precisar passar calcário nas lavouras de volta, a gente já tem calcário aqui no chão descarregado, beleza? Então, vamos que vamos, galera, já vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E é isso aí, moçada, vamos que vamos, hein? Vamos esperar aqui, treinar, descarregar, beleza? É isso aí, galera Bom, quero agradecer a todos vocês, galera, pelos nossos 44 mil inscritos, beleza? Então, já quero pedir aí a todos vocês inscritos que deixem a hashtag 44K, beleza? A gente chegou praticamente... no momento que eu tô gravando, galera, a gente tá faltando um pouco Então, provavelmente, até o momento que vocês estão assistindo esse vídeo, a gente já tenha chegado, beleza? Então, já deixo a hashtag 44K, beleza? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês inscritos que estão aí nos acompanhando Deus do início, beleza? É claro, Deus do início não, né? Bastante gente chegando agora Então, muito obrigado a todos vocês, gurizada É só agradecer mesmo E que essa semana seja uma semana abençoada pra todos nós E é isso, tá? Muito, muito obrigado a todos vocês inscritos Por estarem fazendo mais um sonho meu se tornar realidade E graças a vocês Primeiramente, adeus, né? E é isso, galera Muito obrigado Mais uma vez É isso aí Espero que a gente siga forte e firme aqui no nosso canal Que a gente consiga trazer vários vídeos legais Vários vídeos bacanas Pra vocês inscritos aqui ao longo aí da nossa jornada aqui no YouTube, beleza? Esperamos que a nossa jornada seja longa aqui no YouTube, beleza? E é isso aí, então Partiu 45 mil inscritos, galera Simbora Vamos embora, então Já vamos lá pra nossa fazenda também Como vocês já poderam ver no título, galera A gente vai estar comprando uma carregadeira da Volvo Tranquilo A gente... No caso, eu procurei, galera Procurei um monte de carregadeiras aí Mas como vocês inscritos estavam me pedindo Compra uma carregadeira da Volvo Compra uma carregadeira da Volvo Então, vou comprar essa carregadeira da Volvo Já que vocês inscritos estão me pedindo bastante Então, vou trazer ela aí Pra vocês inscritos ficarem felizes, beleza, galera? Então, vamos lá Subir aqui pra fazenda primeiramente Amanhã vamos começar a plantar também Começar os plantios na fazenda Vai ser... Doido, gurizada Vai ser doido, 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 doido Bom, também pra quem ainda não é inscrito lá no outro canal Galera, link na descrição Vai lá, se inscreve no outro canal também Tranquilo Então, é isso aí Bom Eu vou trazer, galera A loja aqui embaixo Pra se eleita a minha vida, né? Vou colocar aqui, ó Aí, gurizada Beleza Bom Vamos lá, então Vamos comprar aqui, então A nossa carregadeira nova, galera Na verdade Nossa senhora Que careza Galera Achei aquela outra John Deere Que não era bugada, ó Olha ela aí, ó Essa não é bugada, não, gurizada Bom Mas vocês pediram uma Uma Carregadeira aqui Da Volvo Então, vou trazer uma Volvo Aqui pra vocês, beleza? Olha o tamanho dessa Volvo aqui, gurizada Que bonita Ó, piseira demais, né? Bom, mas essa é grande, galera Daí eu não Não pretendo trazer ela Tranquilo Achei ela um pouco Grandona demais Por enquanto Então Deixa eu ver essa aqui Ah, elas são praticamente desiguais, galera Essa aqui é um pouco mais antiga, ó Aquelas modelos mais velhos Podemos dizer assim Essa aqui já é modelo um pouquinho mais novo E já é um pouquinho mais pequena também, né? Olha ela aí, ó Então, achei ela bem da hora, gurizada Deixa eu ver o que que é aqui Ué, o que que muda? Ah Tem em cima da gabina dela, gurizada Bom, não sei se eu deixo isso aqui Ou não Acho que não muda muita coisa não, galera Motor Dá pra aumentar se a gente quiser, né? Mas Pra mim acho que não tem muita questão, galera, tá? Vou comprar ela usada Pra gente ter dinheiro Pra poder comprar ela Tranquilo Bom Isso aí, gurizada, ó Vamos lá Vamos comprar Esperamos que seja uma carregadeira boa, hein? Esperamos que seja uma carregadeira boa Deixa eu dar uma olhada aqui agora Deve tá aqui, né? Os Os Negócio dela Essa aqui, galera Será? O Volvo, né? Aqui, ó Tá escrito Na concha Tá escrito Tá, galera Capacidade Colocou 20 mil litros de capacidade Olha que legal Hum, galera A gente não vai ter dinheiro Será que eu posso pegar um pouquinho de empréstimo aqui? Tô devendo ter as cuecas pro banco já Ter as cuecas Temos devendo pro banco, galera E pede mais empréstimo, né? Pois é Essa é a questão Capacidade Eu vou deixar bastante capacidade, galera Na verdade Tá Então deixa eu Reformar minha carregadeira aqui Já que agora A gente tem dinheiro pra reformar ela, né? Consertar Olha aí, galera Ô, louco Pesada Que baita carregadeira, hein? Ih, galera Só que Pelo jeito A textura dela é pesada também, hein? Vai pesar pro meu PC, galera Meu PC não é muito forte, né? Olha aí, galera Olha aí, galera Bom, beleza, gurizada Acho que... Não Por enquanto tá de boas a carregadeirinha De qualquer coisa A gente vê que ela é um pouco pesada A textura dela, galera A gente troca ela Mas Espero que não precise, tá? Bom, primeira coisa, galera Que eu vou fazer É chegar aqui E pegar um pouco de... A ração pras galinhas Galera Beleza? Deixa eu ver aqui, ó As galinhas comem o que, galera? Ah, acho que aqui aparece, né? Isso é questão Não me lembro o que as galinhas comem, galera Pera aí As galinhas comem trigo, né? Trigo ou milho Caramba, galera As galinhas comem beterraba Puxa, hein? Tá, né? Beleza, gurizada Tranquilo, né? Vou pegar aqui uns 5 mil litros de ração É, tá bom Vamos Descarregar uma comidinha Para as galinhas, gurizada Eita, nós Morriam Que motorista Galera, desculpa as travadas, tá? Perdão Tá bom Que eu descarreguei no chão, né? Eis a questão, galera Por que que eu comprei trigo, né? Sendo que eu tenho trigo armazenado no silo Eis a questão O porquê Eis a questão, galera O porquê que eu comprei trigo Ah, né? Vamos fingir que... Vamos fingir que a gente não tinha, tá, gurizada Ai, 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 galera O que a gente precisa levar lá para as coisas? Precisamos levar a silagem Então vamos levar uma silagem Lá para as vacas, galera Eu não me lembro se eu fiz o porotão aqui Tem, né? Tem o porotão aqui Tem Então vou entrar por aqui, galera Vou pegar um pouco de silagem E levar lá para as mimosas Acho que agora parou de largar, galera É que, na verdade, aqui na nossa fazenda Dá umas largadas Entende? Por causa dos maquinários, né? É muito maquinário junto O meu PC não é muito forte, né? Então acaba que Realmente dá uma Uma pesadinha, né, gurizada? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS VER VAMOS VER QUE ESTA NÃO TRAVA AGORA BELEZA GALERA ESPERAMOS QUE ESTA NÃO TRAVE PORQUE MEU PAI AMADO QUE FUNÇÃO DE CARREGADEIRO QUE TRAVA QUE A GENTE TÁ TENDO OLHA AI GALERA ESTA JÁ DEU UMA MELHORADA JÁ DEU UMA DESLARGADA NO MEU FARMING O FPS JÁ AUMENTOU DE VOLTA Ó, COMO É BOM JOGAR 60 FPS CRAVADO DE NOVO AI 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 GALERA NÃO TEM O QUE FAZER AS VEZE É ASSIM MESMO GRISADA BOM, VAMOS LÁ ENTÃO VAMOS COMEÇAR A PRODUZIR A RAÇÃO PROS PORCOS TAMBÉM HUM EIS AQUESTÃO GALERA COMO É QUE EU VOU TRAZER A RAÇÃO PROS PORCOS HUM BARBARIDADE O QUE EU TENHO ARMAZENADO? A GENTE PRECISA DE TRIGO A GENTE TEM TRIGO A GENTE TEM CERVADO A GENTE TEM BELEZA TÃO VAMOS LÁ GALERA VAMOS PEGAR LÁ SERA QUE EU NÃO PODERIA TRAZER COM CAMINHÃO COM A CARRETA? VAMOS TRAZER COM A CARRETA VAI FICAR MEIO RUINHA GALERA BOM, VOU DEIXAR A MINHA CARREADEIRA AQUI HUM BOM, JÁ SEI O QUE EU VOU FAZER GALERA Deixa eu achar um trator aqui Vai tu mesmo Valmetter O Valmetter tá aqui tudo bugacho né Pesada na moral Tem um carroção por aqui só não sei onde Na verdade eu vou pegar com a bazuca galera Ah não, vou pegar com o carretãozinho ali ó O carretãozinho tá aqui ó, vou pegar com ele Opa, esqueci que o cano pra carregar O carroção é do outro lado galera Lá de cá ó Na verdade era pra ter carregado a cevada né Apesar daqui tinha mais, mas beleza, tudo bem Tudo beleza Bom, vamos largar aqui então No mixer né Pesada a ração aqui ó Ração não né, descarregando o trigo aqui né Eu acho que vai faltar batata galera Se faltar batata A gente não vai ter como produzir a ração pros porcos não Então eu tenho que plantar a batata também Pra produzir a ração pros porcos bem certinho Vamos ter que fazer uma plantação de batata daqui uns dias galera O que vocês acham? Vale a pena? Será galera? Comenta aí O que você inscrito acha? Vale a pena fazer uma plantação de batata? Não vale a pena Vamos levar a cevada Galera, desculpa aí as travadas que deu no início do nosso episódio Comprando a outra carregadeira lá, beleza? Eu realmente não sabia que ela ia largar tá? Eu realmente não testei ela antes disso Então me perdoem aí Espero que o vídeo não tenha ficado tão largado assim Tranquilo Mas se ficou, perdão, é só hoje O trigo e a cevada fica tudo junto galera Galera, na verdade vai dar pra produzir sim Vai sim Por caso que Não precisa a gente ter especificamente Todas essas culturas Cada Tipo Todas as culturas que eu digo Tipo Ter a batata lá separada Dá pra gente colocar milho no lugar da batata E no lugar da beterraba Geração Então vai dar pra produzir bem tranquilamente Pesada Vamos aqui ó Descarregar Descarregar não Vamos carregar geração aqui agora Na verdade eu acho que eu tivesse levado com a bazuca Tinha sido mais vantajoso Vamos aqui ó Na moral pesada Bom Beleza galera Mais geração Agora eu vou carregar um pouco de milho Trazer o milho pra cá E ver se realmente vai começar a produzir já galera A ração pros porcos né Se eu começar a produzir Tudo bem se não começar a produzir hoje A gente vê aí o que que falta E começa a produzir aí nos próximos vídeos E nos próximos episódios na verdade Eu já pretendo começar o plantio tá galera E quem sabe a gente faça um plantio de batata aí Uma lavoura pequena aí né Faça um plantiozinho de batata A gente tem milho aqui também né Então ó Duzentos e poucos mil litros de milho Isso aí galera A gente vai deixar sempre Pra produzir ração pros porcos beleza Sempre 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 galera Aí quando a gente vê que não tem mais isso aqui armazenado galera Milho essas coisas A gente começa a armazenar de volta Nas próximas safras tá Aí fica mais fácil né Então a gente sempre vai ter bastante Suplemento pra fazer A merenda pros porcos né Então a gente vai ter um negócio Bom, provavelmente já começou a produzir, galera Olha lá, galera, ó Já começou a produzir, ó 2.000... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Lá, ó 2.250 litros, tá? É só avançar o tempo, né, galera? Deixa eu tirar esse trator daqui A gente vai... Olha lá, galera, ó Produzindo a ração, ó Olha aí, ó Que da hora Show demais, né? Bom, então a gente já pode carregar o que tem aqui, ó E, galera, ó Só ir avançando o tempo, ó Olha aí Bom, zerou, galera Não tem mais nada pra produzir ladrento de coisa, né? Mas olha lá quantos mil litros tem, ó Tem 27.000 e poucos litros de ração, entende? Então a gente sempre tem que deixar aqui, ó Cheio, ó Terminou o milho Terminou o gerassol E ainda sobrou lá, galera 24.000 litros de ração pros porcos Então, resumindo Mais dois carretões desse aqui, ó Dá pra encher Com a ração que já tem produzida Tranquilo Então, resumindo, galera Ficou bem da hora Aí os cois dos porcos Beleza O bom que o porquinho... O portão Deu na cara do porco, né? Coitado do porco Tem que limpar aqui o curral dos porquinhos, galera Bom, vai descarregar lá Eu vou pegar pra carregadeira aqui E já vou dar uma limpada no curral Com a nossa pazona carregadeira aqui Galera, pra vocês terem uma ideia Eu tô com algumas ideias pra esse mapa aqui Eu acho que vocês vão curtir Com as ideias aí melhores Que não vão mais largar a nossa fazenda aqui Vocês vão curtir sim Por causa que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa ideia minha Só não vai dar pra eu trabalhar com os dois maquinários aqui uma vez só, né? Será que já dá pra gente carregar, galera? Mas, deixa eu ver Já tá carregando, ó Nem terminou de abaixar E descarregou a primeira E já tá enchendo de volta Eita, os porco estão Bravos, gurizada Bom, beleza, gurizada Vou terminando por aqui, então O nosso episódio de hoje Os nossos animaizinhos estão alimentados E praticamente A gente vai largar mais ração mista Ração mista, não Ração aqui pros porcos, beleza? Então, vai ficar bem da hora Mais uma vez, galera Desculpa as largadas que deram aí Mas, eu tenho algumas ideias aqui Pra esse mapa aqui Eu acho que vocês inscritos vão curtir bastante Umas ideias que vai dar uma revolucionada aqui E se preparem, galera Que a nossa fazenda não vai mais ser aqui, beleza? Vocês terão umas pequenas surpresas aí Um pequeno spoiler já, tá? Então, fiquem ligados aí nos próximos capítulos da nossa série Que a série promete pra caramba, gurizada, beleza? Então, era isso Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera